Foi um dia de troca de experiências e conhecimentos entre pesquisadores, professores, estudantes e produtores no IDR Paraná, Polo de Pesquisa e Inovação de Pato Branco. Eles puderam participar de palestras e atividades a campo durante a quarta jornada tecnológica e agroecológica. O manejo agroecológico de solos, acompanhamento de manejo, produção e resultados econômicos da área de sistemas agroecológicos. Existem várias estratégias que podem ser usadas para favorecer a saúde do solo. As pesquisas mostram como elas funcionam e trazem resultados. Nós começamos com uma palestra onde nós falamos dos solos, como é a vida no solo, no sentido da saúde do solo, a parte química, física e biológica, no sentido de estar mostrando como é importante esse equilíbrio e como a agroecologia pode estar contribuindo na qualidade desses solos. Quando se fala em agroecologia e produção orgânica, a diversidade é um requisito, é uma necessidade, é uma obrigatoriedade, porque o sistema tem que estar equilibrado e para o sistema estar equilibrado nós temos que ter diversidade, diversidade de espécies, tanto produtiva quanto na cobertura de solo. E é o que a gente traz aqui. E ervas medicinais como fonte de renda. O trabalho que nós desenvolvemos com as plantas medicinais envolve várias atividades que o agricultor consegue explorar, desde você produzir um extrato, fazer um sal temperado, até o processo de extração de óleos essenciais. Os visitantes ficaram encantados com as experiências observadas na área experimental do IDR. Justamente para ter um pouquinho dessa experiência prática, que é o que é desenvolvido aqui, que é levado para o produtor, aquilo que realmente pode ser feito, que deu errado, que deu certo, um caminho a ser mostrado para o produtor rural. E é isso que a gente vem buscar para os nossos alunos também. Cada vez a gente vai conseguir ampliar mais o aprendizado e as coisas que a gente faz lá, a gente pode passar para outras pessoas também, o que a gente aprende aqui. Então é muito bom.